E é isso aí pessoal, finalizei agora o que nós vimos agora, passei os caminhos, coloquei a tela, meti umas ferragas aqui reforçadas, um reforço aqui na entrada dessa laje, vamos fazer alguma força aí também, que é uma emenda, a gente usou aqui o ferro de 10, ó, está bem travadinho aí, ó, 100%, só esperar o concreto, vamos ver, vamos ver...